Fala galera, beleza? Quero falar com vocês é o Forza e convida a mais um vídeo. Estou de volta com mais um vídeo de The Mind of Isaac After Buds Plus e hoje nós iremos jogar de The Eden. Eu tava com um de Winstreak, mas aí eu acabei morrendo. É bem óbvio isso, né? Mas vamos lá. Primeiro de tudo o que eu queria falar, vocês viram ali no começo do vídeo que no meu saves fica tipo 3 milhões por cento e fica uma imagem aí dividida entre os saves. Qualquer coisa é só você voltar no vídeo aí que você vê. É XL? É XL. Ah, primeiro de tudo, muito obrigado a todo mundo que tá assistindo e gostando de Isaac. Se você puder deixar o like agora vai me ajudar muito, muito mesmo. Sério. Principalmente nesse vídeo de Isaac, que é um dos jogos que eu mais gosto. Eu vou ficar muito feliz mesmo. Então, por favor, faça isso. Me ajuda demais, beleza? E vamos lá. Uma das ideias que eu tive... Meu Deus, velho. Nossa, meu dano tá muito baixo. Uma das ideias que eu tenho é fazer os outros saves. Tipo, quando você consegue a última conquista do jogo, aparece ali mil e um por cento ou um milhão por cento. Mas o seu save fica numa imagem parecida com aquela. Acho que é um milhão por cento que fica. Quando você consegue em três saves, fica aquele três milhões por cento. Porque eu consegui em três saves. Eu não sei o que o meu item se faz. Ah, eu estoco corações, é verdade. Então, obviamente, eu não consegui a conquista em três saves. Eu simplesmente peguei... Quase que eu morro. Quase que eu perdi o meu time de barco. Eu simplesmente copiei um... Quando eu peguei a conquista, eu copiei para os outros dois saves. Só para ficar bonitinho a tela. É isso. Porém, eu tenho uma ideia de começar um Isaac do zero. Tipo, cem por cento ou quase cem por cento fazer tudo em vídeo. Do zero. Por dois motivos. Primeiro, porque vai ficar muita hora no canal e eu tenho certeza que ninguém fez isso. Pouquíssima gente fez isso. Talvez gringo. Eu queria muito fazer isso e outro. Quando eu joguei Isaac, sei lá, foi lançado há quatro anos atrás. Faz tempo. Então, quando eu joguei, não tinha expansão. Eu não tinha... Fala sério, velho. Muitas coisas aqui não tinha, velho. Então... Isso, ia ser da hora. Eu estou com vontade de refazer as challenges. Pelo menos as challenges eu tenho vontade de refazer. Ia ser da hora, mano. Mas aí vamos ver, né? Tenho essa ideia, mas não sei. O que vocês acham? Digo aí. Eu não lembro se a sala de item consome-chave ou não. Já perdi praticamente minha chance de pacto, então vamos explorar. Bom, essa mosca no começo do game vai me ser bastante útil. Eu falei os dois motivos? Acho que sim, né? Por causa do canal e porque eu realmente quero, basicamente. Eu vou ter essa vontade. Mas digam aí, velho. Digam aí o que vocês acham disso. Bom, vou trocar aqui uma bomba. Caraca, e a segunda chave carregada, essa chave aí recarrega o item de espaço, se o item de espaço fosse... tivesse cargas. Tivesse carregas. Ah, velho. Só porque eu tava divertindo com a minha mosca. O que mais? Eu tenho assistido os vídeos do flango, que vocês me recomendaram. Deixa eu não usar a mosca contra esses bichos. Mano, olha o quão rápido ele fica, velho. Que roubado. O problema é que ele, tipo, normalmente ele morreria em um hit. Essa segunda forma dele morre em um hit. A Ruin está salva. Eu não vou pegar esse nem ferrando. Porém, como meu dano tá muito baixo, ele não morre em um hit, ele morre em dois. Ah, velho. Fala sério. Me dá um item bom aí, mano. Scorpion eu aceito. Ah, o que mais? E, tipo, tô gostando muito. Primeiro porque os vídeos deles são bons. É bem engraçado. E ele joga bem, então, não é... Como eu falei em alguns vídeos atrás, tipo... Eu não queria assistir alguém que... Cara, eu dificilmente consigo assistir alguém que joga Isaac hoje em dia. Que não... Tipo, que joga muito casualmente. Tirando, sei lá, poucas vezes, sei lá, Edu ou algum youtuber que eu gosto muito. Tirando isso, os que já fazem isso, eu não consigo mais assistir, velho. Caramba, velho. Eu tô mudando em tudo. Ah, olha essa sala, né, velho. O pior é que já é a segunda vez em seguida, né? O run passado também teve esse boss nessa salinha, mano. Mano, eu... Não ter espaço nesse jogo... É um... Um saco, velho. Então, tipo, além de engraçado, eu realmente gosto de ver, tipo, os jogos... Eu realmente gosto que ele dá com... Com carência de assistir Isaac. Tipo, eu tava sentindo que... É, não teve ponto. Eu tava sentindo que... Eu tava muito... Quando fazia muito tempo que eu não via ninguém jogando bem ou coisa assim, eu falava, sei lá... Eu tava muito preso no meu mundo e precisava ver outras ideias. Que, por exemplo... Com certeza eu vou fazer. Usar essas pílulas, torcer pra uma ser teleporte. Ou uma pílula boa. Por exemplo, eu tava sentindo que tinha muito item muito bom. Que eu tava ignorando. Tipo, que eu não lembrava o que é que fazia. E que eu, sei lá... Não corria atrás do que fazia mais. Porque já fazia muito tempo que eu jogo esse jogo. E sei lá... Tava muito preso. Eu só queria item OP, OP, OP. E... Entendeu? Não sei se dá pra compreender. Vendo, por exemplo, o Flango jogar, tem muito item. Obviamente, isso todo mundo... Tem muito item que as pessoas, às vezes, não é tão bom. Mas... O cara sabe usar o item muito bem. Tipo... Entendeu? E isso... E, obviamente, todo mundo que joga esse jogo há um bom tempo. Cria isso, né? Eu tenho que lembrar que eu tô com D6, velho. Mano, em vídeo... Eu... Não... Todos... Eu se acostumei, velho. Logo, logo eu acostumei. Em vídeo eu jogo muito piorais aqui do que... Do que se eu estivesse jogando offline. Então me perdoem aí, velho. Se eu morrer por bobeira. Então... Sei lá, dá uma renovada. E eu quero parar com isso, velho. Eu quero, tipo... Por isso que eu quero tentar fazer uma win streak. Sei lá, pelo menos de 10, velho. Vamos ver aí. De Eden seria o perfeito. Então talvez seja o início aqui de uma seriezinha. E vendo o Flungo jogar me ajudou muito nisso. Tipo, depois que eu vi ele jogar também... Depois que eu me toquei que eu tava fazendo isso também. Depois de ver ele. Bom, mas voltando aqui pras... Pra run. Eu pedi like. Eu já... Eu tentei gravar isso, mas... A gravação acabou dando errado. Eu não lembro. Mas se você não deixou seu like, você pode deixar seu like. Vai me ajudar demais. Mas... Hum... Esse item aqui é bom se você tiver o Pyro Mania aqui. Se não deixou seu like, por favor, deixa seu like. Vai me ajudar muito, mano. Principalmente nos vídeos de Isaac. É um jogo que eu gosto muito. E se o vídeo for bem, eu vou ficar muito feliz mesmo, velho. Então... Se possível, deixar seu like. Vai me ajudar demais. Esse personagem que eu tô... Ele é totalmente aleatório. O item é aleatório. Os status são aleatórios. E até o cabelo dele é aleatório. Tanto que se você procurar aí The Mind of Eyes aqui... É... Eden Streak. Você vai achar vários... Alguns youtubers fazendo. Tipo... Tem muita gente que pega esse personagem pra fazer... Ganhar wins pra pegar várias... Vitórias seguidas. Então... Eu... Eu não dei muita sorte de... Ele tá com um dano muito baixo. Eu não lembro o que que isso faz. Ah! Tá. Acabei de perceber. Sério que eu abri de luck. Eu tô com um efeito do... Caraca, como é que é o nome do item, velho? Deu branco, mano. Aquele item que o The Lost... Tá. E se esse... Baguinho azul aí... Me protege. De um primeiro hit. De vez em quando isso vai ativar. Quer dizer... De vez em quando ele vai recuperar. Eu não sei qual o critério de recuperar. Mas é um bom trinket. Então o The Lost é totalmente aliado... O Eden é totalmente aleatório. Eu falei The Lost antes. Eu falei... Perdão. Porém, a gente deu a cagada de pegar D6, né? D6 é um dos melhores itens. Com certeza eu quero isso. Eu tomo D6. Vamos... Trocar. Eu quero essa bateria também, velho. Tem uma conquista, se eu não me engano. Eu vou carregar meu item antes. Eu tenho sempre 100% de pacto aqui se eu não perdê-la. Tem uma conquista de que é de pegar de 3... Pegar 3 itens que envolva bateria. Eu acho que esse conta e acho que aquela bateria também conta. Isso vai ser 2 já. Caraca, só tem uma salinha. Por favor, seja uma sala com inimigos. Quer dizer, pode ter mais, né? Eu não tô vendo. Ok, uma sala com inimigos. Ah, tinha uma bateria aqui. Tá, eu vou pro boss. Tá, tem um item ainda na sala de itens. Se... Depois eu volto pra rodar aquele item. Pega aquela bateria e roda o item. Não sei se eu quero isso. Nossa, caraca. Mano. Cadê a aleatória da área desse jogo? Brincadeira. Na run que a gravação ficou ruim, eu também tava de Eden e eu também enfrentei esse bicho. Acho que a mosca dá mais... Com certeza a mosca dá bem mais dano que eu, então... Vamos utilizá-la aqui. E eu quero, como eu falei ou como eu não falei, toda vez que a gravação buga e eu tenho que gravar de novo em seguida... Nossa... Salvo pelo Twinket. Apesar que eu não ia... Não ia perder o pacto. Tá, eu vou pegar. Isso aqui me faz voar. Não faz... Eu quero voar. Não vou trocar o item, não. Mano, eu tô perdendo minha linha de raciocínio, velho. Eu tô pensando no... É difícil pensar nesse jogo e... Nossa senhora, velho. Apesar que eu não ia perder o pacto de qualquer jeito lá. Concluindo, eu acho que não concluí. Vou pegar a bateria. Tá difícil que vinha algum item, hein. Ah, eu quero fazer o Winstreaks, velho. Eu queria, tipo, jogar... Não sei se é só de Eden, mas... Jogar... Agora que eu vou, eu vou passar. Vou ver o que tem aqui. Fazer... Pegar uma sériezinha aí de fazer várias Winstreaks e jogar. Provavelmente com um personagem aleatório. Tipo, cada run com um personagem diferente. Talvez seria mais interessante. E tentar ganhar com todos, tipo... A Winstreak é assim. É você... Você iniciou o jogo. Você tem que ganhar. Se você perder, se você recomeçar... Ou se você resetar... Você perde a Street, que volta pra zero. Então, você tem que realmente ganhar seguido. Tipo... Não importa o que a run te deu... Você tem que ganhar. Então, aí. Não importa o boss também. Só tem que finalizar o jogo. Bom... Vamos lá. Nossa, eu odeio tanto esse Flooded Caves, velho. Vocês não tem ideia. Mas o meu dano ainda está muito baixo. O dano padrão é 3.5. Eu estou com... 1.53. Então, eu estou com 1 de dano abaixo. Não era pra ter pego. Eu peguei no impune. Rangidão. Nossa, aí está difícil, hein, jogo. Tem que lembrar que eu vou. Ah, além desse Flooded Caves aí horrível... Está com o Curse of the Darkness. Então, o andar está escuro. Boa. Cheers up. Ah, eu não falei, né? Mas o item que eu... Calma. O item que eu comecei, que é esse da direita embaixo, esse trequinho vermelho, quando a minha lágrima passa... A partir do momento que a minha lágrima atinge o primeiro inimigo, ela fica mais forte. Acho que ela fica até ligueada também. É bom uma situação cheia de inimigos, mas pra realmente fazer algum efeito, eu tenho que... Além de atirar mais rápido... Nossa, além de atirar mais rápido, eu tenho mais dano, né? Mas é bom esse item. Mano, eu... Tô com saudade de pegar uma Godhead, velho. Godhead é o melhor item do jogo e, tipo... Ela só aparece em Sala de Anjos, e Sala de Anjos quase nunca tem item, então... Uma Globo fazer uma busca aí, ficar fazendo só Run com Anjos pra conseguir uma Godhead. Tenho chave, tenho... Bom, eu recuperei minha chave, tá bom. Esse efeito aí dos inimigos ficar paralisado é do... É dessa bateriazinha aqui, ó. Tá vendo essa bateria que tá me seguindo? É o efeito dela. Não... Vou pegar. Se eu pegar mais um bichinho que me segue, eu ganho uma transformação. E esse Demon Baby, ele é bonzinho, até. E como eu não ia voltar ali pra rodar o item, então... Peguei de qualquer jeito. Olha isso, velho. É muito boa. Além disso, ela aleatoriamente vai me derrubar com baterias aí. O que ela não tá fazendo, né? Diguei de se passar, gente. Pensei que ia viborar fazer uma travadinha. Matando esse bichinho, a gente aumenta as nações de compacto. Explodindo aquele carinha ali da loja. Não precisa ser necessariamente da loja. Qualquer carinha semelhante aqui, ele aumenta só chance. Só que é só um. Se tiver, tipo, dez carinhas, não importa. Só um que você explodir aumenta só chance. Os outros não aumentam, não. Agora que ele pode derrubar coisas, né? Então é bom sempre explodir ele. Exploramos o andar inteiro. Eu não sei se ele tá transformado ou não, porque o andar tá escuro. Tá, deve tá. Não, não tá não. Tem uma versão dele que ele fica só spawnando o bicho, mas... Acho que se eu deixar a mosca aí, o Demon Baby, vai dar mais dano aqui, ó. Ok. Eu não troquei porque... Dá dano, então... Nossa, como é bom enxergar, né, velho? Eu vou fazer isso. Torcer pra um desses baus daí. Torcer pra pelo menos um desses baus me dar uma chave. Um desses meia em loot pra gente, porque a gente já voa. Opa, era isso que eu queria, velho. Um item pra mim rodar. Mais dano e mais HP. Ok. Agora a gente já tem... O HP padrão. O dano padrão. Bom, tamo bem até, eu diria, velho. A outra coisa que vendo o Flango jogar me ajudou foi o Rush, velho. Porque, tipo... Como eu fiquei um bom tempo sem jogar... Eu não sei o motivo. Mas eu odiava o Rush. Mas ele me deu uma carga do item. Ou ele me deu muitas cargas, não sei. Em vídeo, eu não consigo prestar atenção em tudo. É bem difícil. Principalmente quando eu... Principalmente quando eu, tipo... Eu penso, pô... Quando eu gravo a Isaac, eu preciso falar isso, isso e isso. Aí mesmo que é difícil prestar atenção. Mas o Rush... É um boss que eu odiava. Mas eu vi o quão... O quão você pode ficar OP indo pra ele também, velho. Eu vi as vantagens de ir pra ele. Vendo o Flango jogar. E, tipo... Fala real, eu enfrentei ele algumas vezes depois... Enfrentei novamente ele algumas vezes depois que eu pensei isso. E, realmente, ele não é difícil, mano. Pode deixar ir pra frente? Do Game of Ritimes. Não é muito difícil, não. Então... De vez em quando eu tô considerando ir pra... Vou considerar ir pra ele também. Bom, tem uma bateria. Mais uma cheia da sala de item. Esse tiro... Tá vendo como esse tiro que passa foi bom, velho? Essa sala cheia de inimigos é bom. Debori... Não. Piorou. Debori me dá 3... Me dá 3... 3 HP e... Já tô com o HP demais, velho. Vou pegar, vai. Isso aqui... Ah, aumentou meu dano. Nem me lembro que aumentou. Eu lembro que isso aqui, de vez em quando, estoura coisas. Tipo... De vez em... Caraca, só tá meio confuso esse layout desse andar, né? Eu vou... Vou pegar. Tô com o HP sobrando. De vez em quando, tá vendo? De vez em quando ele quebra pedra. Inclusive, de vez em quando sai uma lagriminha. Eu vou levar essa Emperor. Eu tô no Necropolis 1, velho. Eu queria pegar o Boss Rush, mas eu sou muito lerdo. De vez em quando vai ser uma lagriminha de ácido que tem chance de, tipo... Se acertar em... Se acertar em parede. Pode quebrar a parede. Pode... Ela... Meu Deus, velho. Esses inimigos esquisitos. Pode matar... Quebra essas pedras também. Só que tem que ter chance de vir. Eu vou pegar mesmo... Sabendo que eu só tenho mais uma sala de itens. Mas esse ácido quebra pedra. Quebra a parede. E aí libera a sala de itens. Sala secreta. Quebra... Mata inimigos imortais. Tipo, aqueles wordos de pedra. Esses bichos de pedra também morrem. Tá vendo? Aqui eu tô quebrando de vez em quando as pedras tão quebrando. É que não dá pra perceber quando eu atiro essa lágrima. Porque minha lágrima... Todas as minhas lágrimas tão meio verdes, né? Por conta do... Meu Deus. Por conta do... Scorpion. Scorpio. Porque eu... Todas as minhas lágrimas são envenenadas. Então por isso. Ah! Se eu estiver falando meio baixa. Porque normalmente eu tô gravando muito tarde. Desculpa. Tá sendo difícil gravar cedo. Mas não é desânimo nem nada. Até só porque eu não posso falar muito alto mesmo. Krampus. O pior do Krampus não é nem ele. Mas é o layout dessa sala. Ele em si não é tão difícil. Mas esses fogos vermelhos. Essas pedras aí no meio do caminho. É muito chato. Só porque eu falei isso eu tomei um monte de dano. Eu vou trocar. Só porque eu posso. Tá. Quais as chances. De eu achar o boss. Que? Nossa. Eu tinha um item na cagada. Quebrando. Foi tarde demais quando eu vi. Quebrando essas caveiras. Tentando de assar esse bichinho aí. Ele de vez em quando. Dá um hit na sala toda. Quais as chances. De eu conseguir ir pro boss. Se eu achar essa de item. Eu vou. Mano. Eu vou usar Emperor. E vou ir direto pro boss. Eu queria. Olhar o boss. Caraca. Eu tomei muito dano velho. Eu queria olhar o boss rush velho. Não sei se vai dar tempo. Esse é o andar da mãe. Então. Tem um minuto só velho. Tem muito pouco tempo. Aí ferrou. Eu já to no lado errado. Quais as chances. Eu achar uma sala de item. Morre logo. Pelo amor de Deus. Nossa. Parece que o inimigo sumiu. Sala de item. E o boss. Um partindo do outro. 40 segundos. É. Não vai dar tempo mais. Não vou usar não. Se eu tivesse fortinho. Pra enfrentar o boss rush ainda. Caraca velho. Olha o layout. Tipo. Layout dessa sala. Caraca. Essas moscas azuis. Nossa. Vi essas moscas azuis do rush. Era só o maior tanker. Só o maior tanker. 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 Não sei falar mais. Aparentemente. Elas tem muita vida. Mano. Eu tenho que começar a me concentrar. É que em vídeo. Vai ser difícil. Ok. Achei. Os dogo. Agora já era. Com certeza. Vou estar na asia. Agora você me pergunta. Por que você pegou o Steam sale sendo que essa aqui é a última loja? Por que? Eu quero talvez ir pro rush. Foi quase hein. Eu tenho que começar a me concentrar e ter em mente sempre ir pro boss rush, velho. O problema é que o meu dano é muito baixo, né? Então desde o começo do game eu demorei muito pra fazer as salas. É possível se teleportar pro boss rush de algum jeito? Ah, o Eutanasa de vez em quando vai dar hitkill nos inimigos. Se eu não me engano, o Eutanasa também mata inimigos imortais. Bom, não sei se que eu me... Nossa, eu lembrei de uma coisa agora. Caraca, essa run tá muito parecida do que era no ano passado, velho. No ano passado eu também peguei esse item. Pativar esse item. Era esse? Eu não lembro, velho. Eu acho que era esse. Pativar esse item eu preciso ter apenas um coração, se eu não me engano. Então, um arcade seria bem-vindo. Não, filho. Não tem o dia inteiro, não. Tá. Não vou me enrolar. Vamos ir pro The Rush. O boss rush, ele fica aberto até antes de 20 minutos. Então, eu nem vi aqui que eu me engano. Até você que me engano. Tem que matar a mãe antes dos 20 minutos. E o rush, ele fica aberto... Antes dos 30 minutos. Aí, ó. O bichinho atacando. Mano! Caraca, velho. Esses inimigos novos aí. Eu preciso de mais luck, velho. Eu acho que essas... Esses eutanásia e o tiro de aço. Eu acho que eles calam com sorte. Eu não tenho certeza. Talvez não. Mas o ideal seria eu atirar mais rápido e ter mais sorte. Cadê, velho? Mano, eu tô até aqui e eu ainda tô com dano base, basicamente. Tô com 4 de dano só. O que tá me carregando são esses tiros aleatórios aí. Eu odeio esse bicho. Caraca, velho. Não precisa ativar duas vezes na sala. Quer dizer, quando ela tá vazia já. Caraca, quase nunca tinha aparecido esses inimigos novos agora, em compensação. O que tá me carregando tá sendo essas coisas aleatórias. Esse monte de item que eu tenho. Os bichinhos. É isso que tá me carregando. Item, por favor. Toda vez que você abre esse baú e ele sai alguma coisa. Tirando o item. Boa. Até você pegar um item ou até você abrir ele e não sair nada, ele continua abrindo. Ele continua voltando, né? Como se ele gerasse outro baú. Vai, velho. Usei aqui o cubo de carne pra acelerar, porque esse inimigo é chato. Ok. Vale a pena trocar Jesus Juiz no Nuzinho. Aos pouquinhos eu tô melhorando meu dano, né? Nem tô usando a mosca mais. Usa The Emperor, velho. Eu queria... Olha, tá vendo? Tiro de ácido, achou a pação secreta pra mim. Opa. Deixa eu ver a coroa. Boa, velho. Agora eu tô atirando mais... Eu não lembro. Essa é a coroa da range e aumenta o meu Tears. Então... Tears é aquelas três Celestinhas aqui, ó. Então, quanto menor, mais rápido eu atiro. Mais lágrimas eu solto por segundo, basicamente. Eu nunca lembro o que essa coroa tem. Eu dificilmente pego ela. Como eu falei aí no Ice, é que eu tava ligado muito aos mesmos itens, então... Tinha vários itens que eu simplesmente tava ignorando. Bom. Estou... Estou no 2, estou, né? Não devia ter pego. Esse item é bom, mas porém pra essa altura do jogo não é tanto, não. Eu devia ter trocado. Mas agora já foi. Isso, sente bem na minha música. Ah, obviamente eu tá nas e eu não dá hit kill em boss, né? Eu não falei isso, mas... Meio óbvio. Boss, mini boss, ela não dá hit kill. Só em bicho normal. Justice. Caraca, o meu trinket não ativou mesmo, né? Será que ele só ativa quando eu pego ele? Se eu dropar e pegar de novo. Acho que deve ser aleatório. Não sei. Ele ativa acho que umas duas vezes. Eu sei que umas duas vezes ele me salvou. Então eventualmente ele deve ativar de novo. Eu sempre olho essas salinhas pequenas. Mano, ele... Ok, ele novamente me salvou. Nossa, eu recarreguei o HP, velho. Maldita regeneração. Ok. 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 Eu recarreguei o HP, mas já me livrei dele. Ué? Por que a coroa não ativou? Ah, mano. Esse HP é com medo do caminho. Eu não entendi por que a coroa não ativou. Eu tava com meio HP e não ativou. Realmente não entendi. Isso só funciona na nova errada, né? 72% de chance de pacto. Quase que eu usei a DM por pensar que era uma carta de dano. Ah, velho. Ele spawnou uma bateria e não... Me bugou. Esses bichinhos tão me trollando, hein, velho. Nossa, ele me salvou muito agora. Nossa, ele me salvou muito agora. Nossa, ele me salvou muito agora. Nossa. Caraca, chega. Ok, com certeza eu vou pegar os dois. O que que tem aqui? Pílula. Eu devia ter trocado... Mano, nossa. Desculpa, eu tava jogando mal, gente. Por que que eu não rodei os itens? Bom, eu vou pro rush. Por que que eu não rodei os itens? Desculpa, eu tô jogando mal, gente. É porque tá muito tarde. Eu tô... Não era nem pra eu... Tá gravando nessa hora. Vamos ver o que que temos. Com certeza. Nossa, fui pra... Quase 10. Com certeza. Vou pegar a bíblia só pra não aparecer mais. Por que quando eu tenho Steam Sale e muito dinheiro, nunca vem uma loja que troca? Nunca vem loja que troca. Quer dizer, que tem o itemzinho que tem a maquininha pra trocar. Nunca vem. Eu peguei os dois itens e peguei. Bom, vamos lá, né? Eu tô bugado, porque na run anterior eu tô confundindo meus itens com a run anterior. Eu acho que eu vou parar, tipo... Eu não sei, eu achei que o vídeo ficou ruim e eu morri porque eu fiquei... Eu morri muito cedo, aí eu tô gravando de novo. Mas quando eu morro muito cedo, assim, ou de bobeira, ou quando eu acho que eu falei as coisas muito enroladas, eu gravo de novo. Porque eu nem deveria tá fazendo, porque já tá tarde pra caramba e eu ainda tô gravando de novo. Caraca! O bichinho tá ativando ali igual doida. Eutanasa. Nunca ativa, né? Caraca, velho. Tá me atrapalhando isso daí. Aí! Mano, esse combo de eutanasa com esse tirinho. Esse primeiro item que o Eden começou, que é quando o tiro passa por alguém e ele fica mais forte e tal. É um combo muito bom, velho. Ali, ó, velho. Bom, o segredo disso aqui, pra não ser acertado por isso, é ficar parado. Ficar parado e rezar. Se você ficar parado, normalmente você não é acertado. Mas tem que ficar parado antes dele começar a atacar. Ou no momento que ele começar a atacar. Se você ficar parado durante, você vai ser acertado. Esse é o truque. Bora, Rush! O segredo do Rush é muito boa, né, velho? Isso, continua. Essa parte ferra, velho. Essa parte ferra muito. Ele fica se mexendo e spawn no inimigos. Boa, boa. Quando ele começa a ficar se mexendo assim, obviamente quando ele tá no chão assim, ó, se mexendo, não dá pra acertar ele. Ah, só lembrando que o Rush, ele tem limite de dano, tá? Ele é igual ao Grid. É o Grid, é o Grid, né? Não é o Ultra Grid, não. Ih, eu não gosto disso. O Grid também tem limite de dano. Ele tem meio que uma defesa. Ele não toma tanto dano. Por isso que demora. Obrigado. Já, 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 ele vai começar com os lasers. Ou não, né? Se ele começar com um laser no meio dos tiros, vai ser sacanagem. Boa. E já, nem teve laser. Bom, eu não vou pro Delirium. Fico devendo. Vou subir. Por que tem que ter Curse of Darkness? Qual a necessidade? Não tem nem por que eu pegar tudo, mano. O DJ não vai fazer mais diferença nessa altura do jogo. Mano, não dá pra... Eu não sei. Eu provavelmente peguei algum item que... Eu ainda tô com um Trinket que me faz... Me protege de vez em quando. Mas eu não consigo ver. Tá bugado visualmente. Provavelmente eu peguei algum item que não tá impedindo ele de... Ah, eu tenho um DNA. Eu tenho um DNA, por favor. Falou. Caramba, Isaac. Desde quando você atira todas as vezes. Fica fazendo outras coisas, não. Atira só reto, não. Ah, uma coisa que eu... Eu não lembro com quem eu aprendi, talvez... Meu, o que que eu tô tomando dano, velho? Eu tô nem vendo. Caraca. Isso, calma. Uma coisa que eu aprendi é usar bombas. Isso, é isso. Usar bombas pra dar dano. Provavelmente foi vir no Jersey jogar. Ou, mano, o Bobby. Porque foi os únicos que eu assisti. Os únicos de que eu assisti. Não tem muita gente que faz Isaac, né? Então eu prometi foi vir no eles. Há muito tempo isso. Só lembrei agora. É uma coisa que o Flango não faz, provavelmente. Normalmente ele não usa bomba pra dar dano. Às vezes, tipo, ele tem muita bomba e ele não usa. Eu também era assim. Bom. Agora eu sou o contrário. Às vezes, tipo... Quando eu tô com muito pouco dano em algum boss chato, eu uso bomba assim, sem dó. Demind pra ver o mapa. Isso aqui me dá uma rinca de corações. Ok. Ah, esses corações de os... Ah, só lembrando. Esses corações de os... Eles contam como coração vermelho, tá? Pro Forgotten, não conta. Eu acho que... Eu não sei se é bug e se eles arrumaram. Eu não joguei com Forgotten. Vou trocar esses dois. Nossa, mano. Com a... Na minha primeira rank bugou, eu tava com esse item. Esse item toda vez que se acerta, aumenta o seu dano. Com Forgotten, eu não sei se eles arrumaram ou se eles mudaram, mas... Com Forgotten, os corações dele não contavam como coração vermelho. Mano, esse item, desse alvo, é muito bom, velho. Se liga no meu dano ali, aumentando. 18, 19. Toda vez que eu acerto os... Nossa, que milagre pra esse baú. Toda vez que eu acerto os tiros... É... O meu item dispara... 1. Meu dano aumenta. E vai estacando até um certo limite. Ou seja, é um item excelente, velho. Comba muito bem com... Muito item. Tipo, se você tiver de Ipe Keck, por exemplo, e usar esse item... Caraca, tá dopando... Desde quando eu consigo tanto item, assim, nesse andar? Se você tiver de Ipe Keck, ou de alguma coisa assim, que seu multiplicador de dano é muito alto... Tipo, você vai acertar um tiro, sei lá, de Ipe Keck, vai aumentar 30, 40 de dano. Aumenta muito. Então, é muito bom, velho. Qualquer situação, esse item é muito bom. Eu gosto muito dele. Tem até uma bateria aqui, velho. Eu peguei algum item que aumenta o drop de baú? Acho que não. Não que eu me lembro. Olha isso. Mano, e tá em vídeo, tá me dando sorte. Porque eu nunca tenho tanto baú assim. Quantos itens eu tenho aqui? Um? Eu tô com três itens de mosca. Essa transformação é boa, velho. Eu não lembro direito, mas quando você pega três itens de mosca, você fica voando e de vez em quando... Acho que é quase um guppy. De vez em quando você... Ah, eu esqueci. Ok. Esqueci que eu tô com um plug. Esse item que é aquela tomadinha branca, se você tivesse encargo a usar o item de espaço, você perde, acho que, dois corações. Porém, você recarrega o seu item de espaço. Mas eu não lembro. Eu sei que, eventualmente, eu acho que eu spawno moscas ou não. Ah, acho que todas as moscas são minhas amigas. Acho que elas não me atacam mais. Sei que esse é um dos efeitos. Acho que eu não spawno mosca, não. Mas eu vou e acho que as moscas não me atacam mais. Só pelo fato de fazer voar já é bom. Óbvio que não é uma transformação pra vocês arriscar tanto, igual o guppy, mas é bom. Nossa. Essas brimstone deles seguem. Não sei se seguem, mas fazem uma curvinha, então... Eles são bem perigosos. Vou pegar, porque whatever... Bora, muda de forma. GG. Nossa, eu dei... A Eutanasa acho que matou uma das moscas brancas dele. Enfim, gente. É isso. Vou colocar um finalzinho. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nos próximos, quando eu tiver mais tempo e quando eu tiver mais de boinha pra gravar, eu vou com certeza fazer até o Delirium. E é isso. Deixem suas sugestões aí sobre o que eu falei, velho. Vocês gostariam de ver, mano? Ok, eu fechei... Eu fechei o Ars aqui sem querer com o que eu tava falando. Mas enfim, vocês gostariam de ver. Tá vendo? Isso aqui que eu falei, ó. Esse aqui é o meu save principal. Os outros dois eu copiei há muito tempo, só pra ter essa imagenzinha legal. Vocês gostariam de ver, tipo... Um save do zero... Comigo explicando tudo do game, tipo, como habilita cada coisa e tal. Eu teria que lembrar também. Porque eu não lembro, faz muito tempo. E fazendo as challenges de novo, que eu gostaria muito de fazer, velho. Quando eu fiz todas essas challenges aqui, não tinha nem... Quase nada no game. Eu tenho muita vontade de refazê-las. Enfim. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se você não deixou seu like ainda. Se inscreva no canal se não for inscrito. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo. E é isso. Valeu. Eu falo até o próximo vídeo.